muito vento galera vou fazer a pescaria aqui de traíra vamos ver se a gente consegue capturar alguma trairinha para estar mostrando para vocês estou usando o Zaruto da Tropical Frog vamos ver se sai alguma coisa aí tá aí a gente vai mostrando acompanha aí mais essa aventura do CMFISH e não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar aquele joinha beleza a traíra bateu ali bonito hein galera a traíra subiu ali bateu bonito e errou hein galera oi galera oi 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 traíra bruta viu falar uma coisa para vocês galera o Zaruto é Zaruto viu pensa no Frog que levanta a traíra demais 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 mais na mão galera na mão bonita olha só usar o tom em dela e a coisa boa eu vou tirar o zaruto aqui da boca dela já tirei aqui o zaruto fácil esse zaruto aqui galera pra você que não conhece você precisa conhecer entra lá no site da tropical é www.tropicalfrog.com e já peço seus tá galera traíra linda né galera ó foi-se embora aí galera essa é bruta essa é bruta coisa linda coisa olha o tamanho desse naco meu amigo traíra bruta no zaruto o traíra bruta meu amigo o louco você tá doido meu irmão olha o tamanho dessa traíra o zarutinho aqui ó show de bola aí galera ó mais uma traíra linda o zaruto aí ó zaruto traseirinho vermelho a cabeça preta olhinho 3d aí ó top e aqui ó aqui tá o troféu galera ae galera ó galera é tuco é tuco galera o traíra o traíra bruta galera só tá saindo naco coisa boa meu amigo olha o zaruto de tá galera olha o zaruto onde que tá ó só o olhinho do lado de fora galera traíra linda demais e tá coisa boa isso é semifixe galera buscando sempre aí aventuras fantásticas aí pra vocês ó galera pra vocês aí que queiram ajudar o canal aí compartilha aí essa pescaria se você não for inscrito se inscreva no canal e deixa o like beleza tamo juntos aqui é pesca esportiva sempre olha só zarutão se é tropical frog amigo traíra não resiste galera vamos tirar aqui uma soltou fácil enxarutou aí enxarutou o zarutinho olha coisa linda galera foi simbora e aí e aí